Sepete Arajou é um dos muitos heróis indígenas que não são reconhecidos nos livros de história do Brasil. Chefe indígena dos Sete Povos das Missões liderou uma rebelião contra o Tratado de Madri. O tratado determinou que Portugal iria ceder a região da Colônia do Sacramento à Espanha, em troca da cessão do território dos Sete Povos das Missões. A tentativa de desocupação implicava que cerca de 50 mil indígenas fossem expulsos de suas terras. Os indígenas não aceitaram a proposta e tiveram o apoio dos padres jesuítas. A região era rica em gado e foi disputada com armas. Espanhóis e portugueses se juntaram na luta contra os indígenas guaranis. O episódio da Batalha do Caiboaté ficou conhecido como uma das piores derrotas dos indígenas brasileiros, com 1.500 mortos. Entre eles estava Sepete Arajou. Na batalha, Sepete disse uma frase que até hoje é reconhecida. Essa terra tem dono. Em 2010, a Câmara dos Deputados publicou um livro chamado Sepete Arajou, o índio, o homem, o herói.